Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como alterar a descrição do seu site WordPress na hospedagem do Dominions.pt. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra tapar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel de administrador do WordPress instalado na nossa hospedagem. Então eu já estou aqui dentro do meu painel do WordPress, em seguida nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral e até a opção embaixo, onde está escrito configurações e em seguida clicar no botão escrito geral. Já na página de configurações gerais, é aqui que nós vamos estar configurando a descrição. Então na primeira opção está como título do site e embaixo está a opção de descrição. Então é aqui que nós vamos estar alterando a descrição do nosso site. Por padrão vem como My WordPress Blog, porém a gente pode colocar a descrição que a gente quiser. E aqui como ele fala, ele indica em poucas palavras e explica sobre o que é esse site. No meu caso eu vou botar apenas de exemplo que é um site do Host2B. Então simplesmente aqui o título do meu site eu já tinha configurado como meu site legal e a descrição agora é um site do Host2B. E após fazer isso você pode colocar o tamanho que você desejar de descrição, porém é indicado botar uma descrição curta, direta e fácil de se compreender para não ficar uma descrição muito longa. Então após colocar a descrição que você desejou, basta descer até o final da tela e clicar na opção salvar alterações, o botãozinho azul. Então é só clicar. E prontinho, agora as configurações e alteração da descrição já foram salvos. Se eu vir no meu site, por padrão em teoria está como título do meu site e meu site legal, porém aqui tem a opção de My WordPress Blog que é a descrição do meu site. E se eu vir agora e atualizar a página, ele já vai alterar e mostrar a nova atualização que é um site do Host2B, que é a nova descrição que eu coloquei e do seu lado vai aparecer o título em cima e a descrição que você colocou no seu site. Assim como também aparece aqui em cima na janela, falando da descrição que você colocou. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como alterar a descrição do WordPress na sua hospedagem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.